MÚSICA Não sei Glória a Deus Quero agradecer a Deus Por essa oportunidade A primeira vez Daqui dois vezes Vou completar o nome de Valdoriar Estou muito feliz Um beijou o ministério sério E Deixa eu ver se Deus está abrindo as portas E Deus tem uma palavra Na sua vida em nós Eu quero agradecer ao professor Jalivaldo O de Pondré E quero agradecer O presidente também do ministério O postulador da sua família E quero agradecer a cada irmão Mesmo me conhecendo Mas hoje você tem a oportunidade De conhecer aos poucos E nós vamos nos conhecermos Por isso que eu falo na igreja Cada um doação de irmãos E é relacionado E contente Quero me conhecer E se for oportunidade Que tiver mais vezes Aqui E eu quero agradecer Ao presbítero Desse ministério Onde está Neste ministério E verão a oportunidade Pega sua bíblia Romanos capítulo de número 10 Verso de número 17 Glória a Deus Aleluia Romanos capítulo de número 10 Verso de número 17 De sorte Que a fé é pelo ouvir E ouvir pela palavra De Deus Vou repetir De sorte Que a fé é pelo ouvir E ouvir pela palavra De Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Fala pro teu irmão Você tem sorte Você está hoje Pra ouvir A palavra de Deus O tema hoje É ouvir E eu quero dizer aos irmãos Que vamos aprender um pouco O que é ouvir Vou trazer Eu separei aqui cinco tópicos Eu quero falar a cada um Desses tópicos Pra que a gente Vê entender o que é Realmente ouvir Amém? Vamos lá Ouvir Primeiro Perceber sons Repetir Perceber sons Trabalhando lá na minha fábrica Estou na hora do que o que Ligo a televisão E um mês atrás Eu vejo um noticiário Do presidente Fazendo uma cerimônia Falando das bombas atômicas E o que é bombas atômicas? Explosões Você vai perceber que Uma bomba Muitos se foram Mas aqueles que ouviram Essa explosão Talvez foi um impacto Muito forte E eu também vendo Alguns dias depois Você vai perceber Lá no Líbano Teve uma explosão E você vai perceber que Eu vendo pelos vídeos Das pessoas lidavam Naquele momento Foi um impacto Então Quando eu falo de ouvir É você perceber sons Por exemplo Eu estou ministrando A palavra de Deus E vocês estão ouvindo O som Da minha voz Eu posso Bater palma E vocês estão ouvindo O som da palma Eu posso Pisar E vocês estão ouvindo O som da pisada O que isso tem a ver com nós Ouvir É perceber sons E se você quer ser cheio Do Espírito Santo Em Atos Capítulo de número 2 No verso de número 2 De repente Veio do céu Um som Como de um perco Vem 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 Em pediço Que encheu toda a casa E que estavam Assentados Então ouvir É perceber sons E quando eles estavam reunidos Na presença de Deus Pedindo Aqueles que não sabiam De repente Veio dos céus Um som que a casa toda veio ser cheia do Espírito Santo Eu já abro o primeiro modo Se você quer ser cheio do Espírito Santo, levanta a mão para receber Deus está neste momento, desde o pino, os ouvidos espirituais Para que você tenha ouvido os sons de Deus E quando você vai receber isso, você vai saber que o som é de Deus E você vai ser impactado quando Deus falar com você Então ouvir é perseguir sons E é interessante que em 1 Coríntios, capítulo de 1,15 e o verso 52 Você está esperando o arrematamento, irmãos? No momento, não abrir e fechar entre olhos Antes que a última trombeta, porque a trombeta soará E o trombeta faz sons Se você está esperando Jesus, espere sons, irmãos E você vai perceber quando Jesus vir no solar da trombeta Não fica desligado Então comece a perceber sons Ouvir é perceber sons Ouvir é obedecer, acatar Quem ouve tem que ter esses dois fatores Tem que obedecer e acatar Eu quero te falar um testemunho, um acontecimento lá na fábrica Estou 2 anos, quase 3 anos na firma Entrou... Ele é mais velho na firma, só que ele entrou no meu setor faz pouco tempo E lá na minha fábrica, no meu setor Eu trabalho com 5 máquinas Então eu trabalho com ferro E as máquinas têm que colocar umas placas de ferro De 3 metros E dependendo da placa, a gente tem que medir Então a gente faz a medição Para que não venha ocorrer a placa bater na máquina E eu, já acostumado no trabalho Às vezes a gente acontece com você Às vezes você é teimoso Eu colocando a placa No olho sem medir No olho já acostumado No olho eu vi Que é, a placa entrava na máquina sem bater Só que a pessoa que vem trabalhar com ele Nesse momento ele fala Não, essa placa não entra E eu falo Não, mas eu vi que a placa entra Não, mas eu estou falando que a placa não entra Então a terceira vez eu falo Eu olhei, a placa entra Eu coloquei a placa Na teimosia, não ouvi A placa entrou na máquina Não bateu Mas, desculpa Na hora de sair, ela batia Meu amigo Ficou bravo Nesse momento a gente é crente A gente tem que ser um vivo A gente tem que reconhecer quem a gente é Ele chegou em mim, irmãos Ele é mais velho que eu Mas, no setor Eu sou mais velho Só que A gente tem que tratar os nossos erros Ele chegou em mim e falou Você precisa ouvir mais Você tem que ouvir mais Você tem que obedecer Você tem que acatar Então ouvir, irmãos Se a gente não obedece E se a gente não acata A gente comete erros Então ouvir, segundo o tópico É obedecer É acatar Você tem uma liderança Você quer ser mesmo sucedido nessa terra Talvez você é jovem Você tem o pai e a mãe Você apetece Acata Isso é ouvir 3 Isso aqui é fantástico Isso aqui Ela tem até espaço pra me explicar pros irmãos 3 Tomar Conhecimento Ouvir É tomar Conhecimento Eu vou explicar pros irmãos Tenho 28 anos Mas eu lembro quantos de igreja bom Todo jovem tem um sonho Eu não sei qual é o seu sonho Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol Cheguei com 16 anos No Japão Eu fui pro Carlson Procurei E a porta sempre fechada Porque eu não sabia falar nenhum Mas eu lembro daquela época Que eu tava fazendo 17 anos Pra 18 O futsal no Japão tava começando E eu lembro Eu morava em Aes E tinha um clube lá que é um Dragóia roxo Um dos melhores do Japão da Aes Mas tava com a profissão do futsal E eu lembro que O Japão é mais ou menos assim No esporte seria bom E nós não aperfeiçoamos né Alguma coisa Eles fazem o que? Contar a pessoas Mais capacidade pra ensinar E pra aperfeiçoar E nós sabemos que o Brasil Além do futebol ser campeão O futsal é muito mais campeão E eu lembro de um treinador Que ele foi campeão Lá no Brasil E ele foi pra Europa Ele também foi campeão lá na Europa E se destacou na Europa E de repente Esse presidente desse clube Contatou esse treinador Naquela época Eu tinha passado Nas bases da equipe Eu tinha 18 anos Eu passei por 18 Eu tava indo no time B profissional Naquela época Eu tava tudo criando Então esse treinador Ele O brasileiro O mais top Que foi campeão Ele foi treinar o profissional E ele treinou na Europa Num time do Benfica Ele conheceu o português E ele precisava de um auxiliar Então ele me indicou isso Para o presidente Contratou esse auxiliar E veio treinar o time B E no primeiro momento Eu tava 18 Ele me viu E me convidou Pra me treinar o time B E aí irmãos Eu aprendi uma coisa Que eu falo pros irmãos Aprenda Talvez você nunca ouviu Na sua vida A ouvir O treino dele Presta atenção Futsal São 5 jogadores Tem o defensor Tem o fiche Podemos dizer o zagueiro Os dois laterais E eu jogava na Nilson A minha posição Naquela época Era alto Eu jogava na frente Então ele passava Treinamentos profissionais Para enfrentar os títulos adversários E o treinamento Era o seguinte Eu ficava na minha frente Olhando o meu adversário Vai raciocinando Desenhando Olhando o meu adversário Ele tava com a bola Tinha os meus laterais Um pouco mais atrás E um pouco mais atrás Dos laterais do zagueiro E atrás do zagueiro E a informação do treinador Era o seguinte Quem dava com a bola Passava E o futsal roda E esse da minha frente Era o de trás Só que Olha o interessante Do assunto do treino Presta atenção Ele Rodava para trás de mim Nós temos o costume De virar o rosto Ou acompanhar O treino era o seguinte O de trás Que era o poleiro Passava a informação Que era o zagueiro Que passava a informação Para o lateral Que passava a informação Que eu Que era na frente E o treino Era ouvir Era ouvir Aonde o meu adversário Estava Então o treino Era assim Se o meu adversário Tava na direita Ouvia a informação Para a direita Então eu era assim Leandro Vai para a direita Leandro O seu adversário Está na esquerda Vai para a esquerda Então nós treinávamos 2 horas De manhã E a tarde Esse treinamento Se eu olhar para trás Direita Esquerda Fecha a posição Do seu adversário E quando nós Avançávamos O adversário Não tinha opção De passe Ele não tinha Aonde passar Porque eu estava Sempre fechando O meu adversário Estava atrás E isso tudo Irmãos Foi ouvir Chegava o dia dos jogos Ganhávamos De 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Tinha jogos Irmãos E nós olhávamos E nós olhávamos Para o nosso adversário Daquela época Não era Que ele tinha A vergonha Dava pena A vergonha Nós criávamos De goleada E isso Era só ouvir E o que significa Talvez você está perguntando O que isso tem a ver Com nós Vamos para a Bíblia Efésios Capítulo de número 6 Verso 12 Verso 12 Porque Não temos que lutar contra a carne e nem sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas Neste século Contra as hostes espirituais Da maldade Nos lugares Celestiais Traduzindo para você irmãos No futsal Nós tínhamos nosso aniversário E qual que era a nossa missão? Ganhar o nosso aniversário O diabo Não trabalha sozinho Ele tem uma equipe E essa equipe Vai trabalhar junto com ele Para destruir A igreja Só que nós temos um treinador Que é Jesus E isso Que nós aprendemos Ouvindo É Jesus falando Seu aniversário Vai atacar Por exemplo O adversário O inimigo Chama os Os afim dele Ou os Os pretendentes dele E fala assim Nós vamos atacar ele na quarta-feira Aí vem Jesus Você vem na terça Passa a informação E se você ouvir Você vai ter conhecimento O que que ele vai fazer na quarta? Chega na quarta A igreja tem isso Você pode receber isso aí? Você pode receber isso aí? Quando você vem para os cultos Ou quando você ouve a palavra É Deus te dando conhecimento Para enfrentar o seu aniversário Se o aniversário virou na direita Você vai ficar protegido na direita Você vai ficar protegido na direita Você vai ficar protegido na esquerda Você vai ficar protegido na esquerda Ouvir Ouvir É prestar atenção Ouvir É prestar atenção Você quer a sua bíblia Então abra comigo a sua bíblia Mateus Capítulo de número 8 Verso de número 5 ao 13 Você está lendo E entrando Jesus em Carfaraon Chegou junto dele Um cinturão Rogando-lhe E dizendo-lhe Senhor Meu criado Já faz Em casa Analítico Devia-o lentamente Atormentado E Jesus lhe disse Eu irei E lhe darei saúde E o cinturão Respondendo Disse ao Senhor Não sou digno Que entre debaixo do meu telhado Mas Dizes Somente Uma palavra E o meu criado Sarará Ouvir É prestar atenção Eu sei que todos nós Ninguém é perfeito Todos nós Entramos com problemas Com dificuldades Mas se você não prestar atenção Igual o cinturão No que Jesus vai falar A tua vitória vai vir Então as vezes Você vem pra igreja Precisa de uma vitória E as vezes Você não presta atenção O que está falando Ou o que está ministrando Um louvor Ou o que está ministrando A palavra Ou uma pequena oportunidade E esse cinturão Ele estava lá Ele estava lá Percebendo Jesus Não precisa ir pra minha casa Só fala Fala que a minha vitória Vem Eu acredito Eu levo Venha Venha com essa expectativa Para a igreja Venha com essa expectativa Quando você vai ouvir A tua palavra A tua vitória vai vir Apenas uma palavra Aleluia Jesus olhou Rapaz Não precisa ir nem Pra que eu ajudei É só eu falar Alguém me acredite E lhe ela pra casa Então seja feita A tua vitória É isso que nós temos que ser Diante de Jesus As vezes você fica falando Vem pra mim Alguém visita Alguém me vê Vai lá Não É só liberar E você acredita na palavra Porque a palavra é poderosa Então presta atenção Em todos os momentos Não só em tudo de oração Mas em todos os momentos A tua vitória Tá sempre Sendo liberada Então quando você receber Essa palavra Agarra Creia Acredita Vai ser feita Dessa vontade final Em nome de Jesus E o último Quinto Ouvir É escutar Pegador Ouvi escutar É tudo É tudo Vamos abrir João capítulo 14 Verso 12 ao 14 Verso 12 ao 14 Vamos lá Na verdade Na verdade Eu digo Que aquele que crê em mim Também fará As obras Que eu faço E as fará Maiores do que estas Porque eu vou Para o Pai Era Era Jesus Ensinando Seus discípulos Mas só que eles ouviram Públicos Até o momento Ele falou Quem crê Na verdade Na verdade Eu digo Que aquele que crê em mim Fará as obras Que eu faço Vou explicar para os irmãos Presta atenção Você vai se lembrar Daquele momento Que você aceitou Jesus Pela primeira vez Todo mundo teve Essa etapa Começa assim Você aceita Jesus Começa a vir Aos poucos Aos furos Aí de repente Você decide Se batizar nas águas Aí de repente Como todo mundo Buscar a presença de inscrição Aí de repente Você consegue Todas essas coisas De repente Você já viu um crente Veste com o crente Fala com o crente Ora com o crente É tudo isso Que a gente faz Igual Jesus Oramos Pregamos Evangelizamos Sim Mas eles lembraram Que eu faço E as Pará Maior Eles ouviram todos os detalhes Do Jesus Abos Capítulo 2 Verso 15 16 Está lendo? De sorte De sorte Que transportavam Os enfermos Para as ruas Que os punham Em leitos E caminhas Para que aos dedos A sombra de Pedro Quando este passava Cobrisse Algum deles E até as cidades Que se vizinhas Concorriam muita gente Em Jerusalém Como se iam enfermos Atomenados Espíritos A quais todos Eram curados Glória a Deus Foi um espetáculo Glória a Deus Está pregando Orando Fazendo milagres De repente Ele solta Ele solta E assomnaindo Os irmãos olhavam Para ele pregando É Deus falando Quem sabe Se eu colocar o enfermo lá É curado Colocava Era curado A palavra A palavra Entendia muito bem Isso aí 19 Há 19 Versos 11 E 12 Eu encerro aqui De Deus De Deus Pelas mãos de Paulo Fazia Maravilhas Extraordinárias De sorte Que até os lenços E aventais Se levantaram Os corpos Aos enfermos E os inferminados Fugiam Deu Vinte e os Espíritos E os Espíritos Marinhos Saíram Mãos, que ciência explica isso? Que tecnologia explica isso? Quem pode explicar isso? Você pega o lenço, toca o inferno e o inferno ser curado. Como é que a gente explica isso? Vocês estão ouvindo o coronavírus? Para achar uma vacina, precisam investir milhões e milhões e milhões e milhões para achar a cura. E o lenço curado é o inferno, irmãos. É Jesus falando, se vocês ouvirem a minha palavra, vocês vão fazer as mesmas coisas. Vocês vão pregar, vocês vão batizar, mas além daquilo que é impossível para vocês, vocês vão ver nas mãos de Jesus que Ele fará, Ele abrirá portas impossíveis. Se você tem áreas impossíveis na sua vida, Ele se tornará possível. Porque para a água é os maiores, você crê nessa palavra, ou ouvir, é o quê? Ou é perceber sons, obedecer, acatar, tomar conhecimento, prestar atenção e escutar todas as palavras que Jesus nos fala. E eu encerro essa palavra em nome de Deus. Coloca de pé, irmãos, e o nome da sua vida. Senhor Jesus, eu entro na sua presença neste momento, Pai. Obrigado, Senhor, por ter essa oportunidade, Senhor, e por ter falado conosco, Pai. E Senhor Jesus, eu te peço, Pai, nos ajuda, Pai, a ouvir mais, Pai. No modo espiritual, Pai, a perseguição como o Senhor manda, Pai, que o Senhor fala conosco. Amém, o Senhor nos ajuda a obedecer os nossos filhos, os nossos pastores. Vamos acatar, Pai, Deus dá todo conhecimento, Pai, do nosso aniversário. Nos ajuda, Pai, a prestar atenção nos fundos, a prestar atenção em todos os momentos que o Senhor fala conosco. E nos ajuda a escutar tudo, Pai, tudo, Pai, tudo, Pai. No nome de Jesus, Pai, capacita a sua igreja neste momento, Pai. Enche a sua igreja no Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus, Pai, capacita a sua igreja no Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Pai, o Senhor é poderoso para agir, o Senhor é poderoso para falar. Então, Senhor, capacita, Pai, para essa semana ser abençoada, Pai. Hoje de nosso aniversário, Pai, passa as informações que a gente vai ter conhecimento e nós enfrentaremos por Senhor, Pai. Oh, Senhor, Pai, que a vitória da igreja, que as cordas do mundo não prevalecem com a igreja. Em nome de Jesus, 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 amém.